Música Moisés, por que clama-se a mim? Diz aos filhos de Israel que baixem Música Por que clama-se a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel que baixem Música O povo quando viu o exército de faraó se aproximar Música O povo Quando viu o exército de faraó se aproximar temeu Temeu O temor Aconteceu Mas o pior não foi o temor O pior Foi a murmuração do povo Foi a reclamação do povo Quando viram o perigo Disseram Moisés Porque nos trouxe a este lugar para nós morremos aqui neste deserto Era melhor ter ficado no Egito Moisés E agora Moisés o que vai ser de nós? E Moisés responde Estás vindo Israel este exército de faraó Nunca mais vocês vão ver Música Por que Moisés? Porque o Senhor Pelejará por vós Música O Senhor Pelejará Na hora da perseguição A ordem é para machar Quantas perseguições esta igreja não sofreu E até a volta de Jesus vai continuar sofrido perseguições Mas o segredo é que já foi dada a ordem Desde o princípio No primeiro ano A ordem é para machar Amo apaisando a ordem é para machar E Deus cumpriu com a sua palavra Abriu o mar para Israel passar Grandes coisas tem feito o Senhor por nós Quando o faraó se levantar Marche de joelho Trinta e quatro anos marchando de joelho Trinta e quatro anos de jejum De oração De comunhão De adoração Trinta e quatro anos servindo com alegria A ordem é para machar O Senhor está voltando Igreja do Nazareno Guarda o que tens Para que ninguém tome a tua coroa Marche Receba a força do Senhor Receba a armadura de Deus Revestimos Sou um todo poderoso Criado de caminho Para o meu povo passar Eu sou Sou o quarto homem Que é na procomando Eu sou o forte contemplado Eu sou Sou a mão misteriosa Que escreveu na parede Melita que é o inócio É só o que sou Eu sou o forte poderoso Eu sou o forte poderoso Eu sou General de guerra Eu sou O todo poderoso Eu sou Ele é tremendo na guerra Eu sou Forte como um tremão E o todo poderoso Eu sou General de guerra Eu sou Ele é tremendo na guerra Eu sou Forte como um troco Sou aquele que ele veio, avaliou na cova dos leões Sou aquele que pega o vaso quebrado e faz o vaso novo em minhas mãos Sou a coluna de fogo que guiei o meu povo A luna é certo, eu sou o que sou Desforto e poderoso, general de guerra O todo poderoso, ele é tremendo na guerra Eu sou o forte como um tronão E o todo poderoso, general de guerra Ele é tremendo na guerra Eu sou o forte como um tronão Mas as águas estão a se agitar E o barulho do movimento está neste lugar Mas as águas estão a se agitar E o barulho do movimento está neste lugar Medude nessas águas que você vai ver O barulho que arrebata vai arrebatar você Nessas águas você descerá Nessas águas você mergulhará Mergulhe nessas águas que você vai ver Mergulhe nessas águas que você vai ver O barulho que arrebata vai arrebatar você Nessas águas você descerá Nessas águas você mergulhará A ordem é pra machar A ordem é pra machar Aleluia! Glória a Jesus! E não... A ordem é pra machar A ordem é pra machar Marcha o irmão, marcha a bastão Marcha a igreja do Senhor Marcha o irmão, marcha a bastão Marcha o irmão, marcha a bastão Marcha a igreja do Senhor Nós fazemos o fragar Marcha na oração Marcha na oração A glória! E não pra recubar Macha em mão, macha, bastão 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 Aleluia! A ordem pra machar Receba a armadura de Deus para machar na terra O capacete da salvação A espada do Espírito A coraça da justiça O escudo da fé Calça os pés na preparação do Evangelho Passa importado, não recebe poder Passa importado, não recebe poder Se você pedir Se você pedir Jesus quer te dar Se você bater A porta vai se abrir Se você descer Passa importado, não recebe poder A glória Passa importado, não recebe poder Se você pedir A glória Se você pedir Jesus quer te dar Se você bater A porta vai se abrir Se você descer Levante as mãos Levante as mãos E receba aí A bandeira da vitória 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 E receba aí A glória Levante as mãos E receba saúde Em nome de Jesus Receba saúde Saúde Em nome de Jesus De Nazaré A glória A glória Você vai pra casa Hoje A glória A glória De Nazaré Vai pra casa Alegre Feliz Com o Senhor Na tua vida Contempla este barro Que chegam agora Contempla este barro Que chegou agora Eu tenho glória E o barro desceu Descendo a resposta Do poder de Deus Este barro Que chegou Brilha mais do que a luz Ele está todo de branco E o seu nome é Jesus Mas contempla este barro Que chegou agora A glória Eu tenho glória E o barro desceu Se assentua a resposta Do poder de Deus A glória Se você tem um problema Ou sofrer um coração Não fique com este dilema Conte agora pro varão Ele é o médico Ele é o médico dos médicos Tudo ele pode curar E além dele ser médico É o leão Ativo de Judá Mas contempla este barro Que chegou agora A glória A glória e o varão A glória e o varão A jesuíza Nascer Eu tenho glória E o barro desceu Se assentua a resposta Do poder de Deus Eu tenho glória E o barro desceu Se assentua a resposta Do poder de Deus Ele está com uma bandeja Na bandeja tem um presente Irmão E ele quer entregar Mas ele já me falou Sobre esta grande vitória Ele só entrega a pessoa E ele só sabe a quem Aquele que deu glória Mas contempre este barro Que chegou Contempre este barro Que chegou agora Onde eu vou Queimou e deu dor Contempre este barro Que chegou agora Contempre este barro Que chegou agora Onde eu vou Queimou e deu dor Eu tenho glória E o varão desceu Se assentua a resposta Do poder de Deus Mas tem glória E o varão desceu Se assentua a resposta Do poder de Deus Se assentua a resposta Do poder de Deus A Cláudia! A Igreja do Nazareno O Senhor vai operar Tem anjos passeando Pra lá e pra cá Abre a boca profeta Que o Senhor quer te usar Esse mistério é de fogo E deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar Vai queimar, vai queimar Vai queimar, vai queimar Deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar Deixa o fogo te queimar Cadê o que queres Que ele vai te atender Este anjo que passeia Tem muito poder E se existe algum problema Querendo te derrubar Entra na roda de fogo E deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar Vai queimar, vai queimar Vai queimar, vai queimar Vai queimar, vai queimar Deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar Vai queimar, vai queimar Todos os que estão caídos Hoje vão ficar em pé Eu estou dizendo isso Eu estou dizendo isso Porque vejo pela fé Os que não falam em línguas Ou já que vão falar Entra na roda de fogo E Jesus vai te batizar Vai queimar, vai queimar 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 Deixa o fogo te queimar Vai queimar, vai queimar Deixe o fogo te queimar, vai queimar, vai queimar, Deus eu não vou te rir. A glória, Deus abala a terra, para o céu, para o mar, para dar, não adianta o inimigo pelejar. Quem prometeu, a glória ao Senhor dos exércitos, para dar vitória, não adianta o inimigo pelejar. Quem prometeu, o inimigo se levanta muito feroz, querendo ver, pra caçar a tua fé. Mas Jesus Cristo é o amigo fiel, está contigo e jamais te deixa só, ele cuidar de ti neste lugar. Deus abala a terra, para a vitória, não adianta o inimigo pelejar. Quem prometeu, o inimigo se levanta muito feroz, querendo ver, pra caçar a tua fé. A glória, Deus abala a terra, para o céu, para a glória, não adianta o inimigo pelejar. Quem prometeu, o inimigo se levanta muito feroz, querendo ver, pra caçar a tua fé. Em deixar a tua fé. Quem prometeu, 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 a tua fé. Nem adianta o inimigo, a tua fé. Pelejarão contra nós, mas não prevalecerão O Senhor é quem te guarda Glória Seus, meu Deus, abalha a terra Abalha o céu, abalha a terra da vitória Não adianta o menino me deixar Quem prometeu? E quando tudo aqui se vindar Repousarás nas mansões celestiais Eu creio, quem prometeu é fiel e não falha Vale a pena sofrer sem reclamar É só cantar e adorar Pra dar vitória quem é fiel? Ser fiel até a morte da artilha e a coroa da vida A salvação é o bem mais precioso que alguém pode ter A glória Deus, meu Deus, abalha a terra da matrilha e a coroa da vida Era uma grande salvação e adianta o menino me deixar O Senhor é o bem mais precioso que alguém pode ter A glória da terra da vitória Era uma grande salvação e adianta o menino me deixar É só cantar e adianta o menino me deixar É só cantar e adianta o menino me deixar A glória o Senhor é fiel Ser fiel também a Ele A glória recebe a tua coroa Te alegra na presença do Rei Tem mistério de fogo aqui Quero ver Jesus batizar Quero ver labareda Ver braço aceso Altar fomegar Tem mistério de fogo aqui Quero ver Jesus batizar Quero ver labareda Ver braço aceso Altar fomegar Quem gosta de fogo descido Volte-se aproximar Tem braça viva no altar O fogo vai queimar Quem gosta de fogo descido Volte-se glorificar Marchando o fogo Passeando o fogo O fogo vai queimar E pega fogo 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 Maréia no altar O fogo vai queimar E pega fogo 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 Arruma a lenha no altar O fogo vai queimar E queima aqui Queima ali Queima lá Deixa queimar Pogo não tá Nesse lugar Vem labareda E queima aqui Queima ali Queima lá Deixa queimar Pogo não tá Nesse lugar Vem labareda Vem labareda Vem labareda Vem labareda Tem mistério Tem mistério Quem gosta de fogo Do espírito Pode se aproximar Tem braça Vem labareda No altar O fogo Vai queimar Quem gosta De fogo Do espírito Pode glorificar Marchando fogo Passeando fogo O fogo Vai queimar Queima E pega fogo Pega fogo Arruma a lenha no altar E pega fogo Arruma a lenha no altar O fogo vai queimar E queima aqui Queima ali Queima lá Deixa queimar Pogo não tá Nesse lugar E queima aqui Queima ali Queima lá Deixa queimar Ponto não tá Nesse lugar Vem labareda Queima de fogo A palavra dele A palavra dele É como fogo Os olhos dele São como chama De fogo Ele batiza Com o espírito Santo e com fogo Pode se aproximar Pode se aproximar Tem praça viva no altar O fogo vai queimar Quem gosta de fogo O santo Pode glorificar Marchando fogo Passeando fogo O fogo vai queimar Queima e pega E pega E pega E queima aqui Queima ali Queima lá Deixa queimar Pogo não tá Nesse lugar E queima E queima E queima aqui E queima aqui E queima aqui Queima ali Queima lá Deixa queimar Pogo não tá Nesse lugar Vem labareda E queima aqui Queima ali Deixa queimar Nesse lugar Nesse lugar Tem labareda Alifone A glória Levado seja Teu nome Jesus de Nazaré A glória Quem está alegre É glória Jesus Oh glória É hoje sim Hoje é o dia Da vitória É hoje sim É hoje sim, hoje é o dia da vitória É hoje sim, hoje é o dia da vitória